Olha só o estado desse piso e desse espaço. Tava um pouco abandonado aqui, mas eu decidi fazer uma transformação e eu vou mostrar todos os passos pra vocês. E como vocês estão vendo, esse é um piso de concreto, então a primeira coisa que eu fiz foi uma boa limpeza no local, tirando toda a parte de sujeira e de limo que tinha aí na superfície, que é pra não prejudicar na aderência do produto que eu vou utilizar. Então a primeira parte da transformação é fazendo a aplicação do primer, esse primer vai aderir na superfície, fazendo com que essa superfície receba melhor o próximo produto. Se você não faz essa aplicação do primer, pode ser que o produto desplaque do local porque não houve uma preparação correta do substrato. Então por isso é importante fazer a preparação com esse primer. E o legal desse primer é que ele já possui a mesma cor do produto que eu vou utilizar. E o produto que eu vou utilizar nesse projeto é o Grand Stone Pedras Naturais da LT Shiner. É um lançamento que já tá fazendo muito sucesso, pessoal. Não só pelo visual que ele deixa no ambiente, que ele faz uma transformação completa, como também pela facilidade de uso, de aplicação. Até você que não tem experiência no assunto, consegue fazer essa aplicação com muita facilidade, porque a massa é muito leve de trabalhar. É um produto que já vem pronto pra uso, então você não precisa ter trabalho de misturar produtos. E pra aplicar na superfície, basta você utilizar uma espátula pra tirar o produto do pote e uma desempenadeira pra você espalhar o produto. Olha só que fácil é fazer essa aplicação. Enquanto eu vou fazendo a aplicação, eu vou falar sobre algumas características do produto. Ele pode ser aplicado na área interna e na área externa. Pode ser aplicado em piso, como eu tô fazendo aí. Já apliquei em escada também. Fica uma escada antiderrapante, pra quem tava com dúvida se ficava liso. Também pode ser aplicado em paredes, pode ser aplicado em fachadas e até em áreas molhadas também você consegue fazer a aplicação. O tempo de secagem desse produto é de 72 horas. O rendimento desse produto nesse balde de 25 quilos é de até 12 metros quadrados, dependendo da superfície que você for fazer a aplicação. Como vocês estão vendo, a aplicação tá sendo super simples de fazer. Qualquer pessoa consegue. É um produto muito fácil de trabalhar. Tá disponível em várias cores no site Escuta o Véio. Eu vou deixar o link desse produto aqui na descrição. Também junto com o link eu vou deixar um cupom bem legal que vai dar um super desconto pra vocês. Esse daqui é o resultado logo após a aplicação. Como eu falei no início, o período de secagem é de 72 horas. E olha só que com simples detalhes o ambiente vai ficando diferente. Pra finalizar essa parte da transformação, é preciso aplicar duas camadas de Smart Resina que é pra proteger esse piso. E já perguntaram também se essa camada de Smart Resina vai deixar o piso liso. Não pessoal, não vai deixar porque ele é muito poroso. Então essa camada de Smart Resina que você passa é apenas pra criar uma película de proteção que é pra facilitar essa limpeza, além de proteger o seu piso pra que ele fique conservado com essa cor por muito mais tempo. E esse daqui é o resultado após a aplicação da Smart Resina. Olha só que gracinha que ficou esse ambiente. Então era um espaço que tava um pouco abandonado porque fica aqui embaixo da escada. Então a gente não utilizava muito, só que ele tava precisando dar uma renovada. E eu decidi fazer isso com esse produto que é sensacional. E olha o vídeo de como tava antes pra vocês relembrarem, né? Como era que tava no início desse vídeo pra como ele ficou agora. Então o produto é realmente maravilhoso. Consegue transformar o ambiente com uma única demão. Você mesmo consegue fazer isso. Então sabe aquele piso velhinho que você tá procurando uma solução pra fazer essa transformação? Então anota essa dica. Olha só isso daqui. Com uma única demão a massa já preenche toda a superfície. Já pensou em transformar o ambiente com um produto que já vem pronto pra uso? Pois é, estão preparados pra essa transformação? Então vem comigo pro vídeo. Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal. Hoje vocês irão acompanhar a transformação desse espaço aqui que é o piso da escada e mais as laterais que é a muretinha. Então como vocês podem ver, esse piso tá muito desgastado devido ao tempo. Tem algumas partes que estão soltas. A pintura também tá muito suja. É um espaço também que dá pra ver que tem muitas rachaduras. Como uma opção mais moderna, depois que eu fiz a transformação da outra escada que eu achei que ficou sensacional, decidi fazer a transformação aqui também utilizando o mesmo produto. A primeira coisa que eu vou começar a fazer nesse piso, além da limpeza, que eu já fiz uma limpeza com a VAP, é fazer o reparo nessas trincas aqui, ó. Trincas, rachaduras, fissuras e nessa parte aqui do piso. Como vocês podem ver, essa parte tá solta, já não tem mais concreto. Então se eu aplicar muita massa do produto aí, pode ser que não fique tão legal. Então agora o que eu vou fazer? Vou utilizar esse produto aqui, ó, que é o zero trinca. Vou utilizar em toda essa parte da rachadura. Vou esperar um período de aproximadamente duas horas pra secagem do produto. E aí eu vou começar a fazer os trabalhos pela mureta. Depois eu vou fazer o reparo desse piso aqui, desse degrau. E depois que ele estiver seco, aí eu faço o restante da aplicação na escada. Bom, galera, depois de duas horas que eu fiz a aplicação aqui do zero trinca pra reparar as trincas maiores, agora eu vou fazer a aplicação do primer na superfície. Esse daqui é o primer Granistone. Quando você faz a aplicação do primer na superfície, você garante com que o próximo produto ele vai ter uma boa aderência, uma boa fixação. E se o primer tiver a mesma cor do produto que você vai utilizar, você também garante com que não apareçam falhas no resultado final. Essa daqui é a cor do produto Castelo de Areia. Lembrando que aqui nesse piso eu vou aplicar duas cores diferentes. Então eu vou começar a fazer a aplicação pela mureta e depois eu faço a aplicação no piso da escada. E aí eu vou fazer a aplicação no piso da escada. E aí E aí E após três horas que a superfície já está seca, agora eu vou aplicar o produto, que é o Granestone Pedras Naturais da LT Shine. Essa daqui é a cor Castelo de Areia, como eu já falei para vocês. Então vocês conseguem perceber que é uma cor aproximada da cor base, que é o Prime. Olha só a textura desse produto, gente. Isso daqui é feito com pedras naturais mesmo, então por isso que tem essa textura, como vocês podem observar. O produto já vem pronto para uso, tá? Você vai tirar a tampa do produto, vai pegar uma espátula, vai pegar a sua desempenadeira, colocar o produto na desempenadeira e começar a aplicar na superfície. Não tem mais facilidade do que isso, né pessoal? Então eu coloquei um pouquinho de produto aqui na desempenadeira, vou apoiar aqui na parte da madeira e começar a espalhar o produto. Olha que fácil é fazer isso daqui, pessoal. Vamos lá. Outra dificuldade que eu estou tendo aqui, galera, é em relação à superfície que ela não está nivelada. Como vocês podem ver aqui, ó, a parede, ela está muito torta. E pelo fato da superfície estar irregular, vai ficar a marca dessa irregularidade. Eu não vou conseguir nivelar. Eu só conseguiria nivelar se eu fizesse realmente, aplicasse uma massa antes de aplicar o granistone. Vamos ver até o final como é que vai ficar. Agora que eu terminei de fazer a aplicação aqui nesse último degrau, eu vou mostrar um macete para vocês. Com a desempenadeira limpa, nessa parte em que eu já fiz a aplicação anteriormente, a massa já começou a puxar. Então eu venho com a desempenadeira fazendo o alisamento dessa superfície, que é fazendo o que? A compactação. Então, o que é essa compactação? Por exemplo, ficou marca da desempenadeira que na hora de passar você não observou? Então nesse momento você vem, sem pressionar a desempenadeira, você vem alisando a superfície para que fique o mais reto possível. Aqui é um trabalho de paciência, tá pessoal? Então é um serviço que não é difícil de fazer, como vocês puderam ver. Qualquer pessoa que consiga pegar em uma espátula, em uma desempenadeira, consegue fazer o serviço. Agora deixar a superfície lisa requer o que? Que a superfície de baixo esteja lisa e que você tenha também um olho clínico para ver que, por exemplo, aqui está marcado. Então você deve tirar a marca, ou se você não observar esses detalhes, quando secar vai aparecer essas marcas. Então você limpa a desempenadeira, você vem aqui fazendo a compactação da superfície. Olha como a marca já saiu. Então você tem que prestar atenção um pouquinho na hora que você estiver fazendo. Não é nem um bicho de sete cabeças, tá? Esse daqui são macetes que eu estou passando para vocês, para que a superfície fique o mais liso possível. Nessa daqui, eu não vou conseguir deixar totalmente lisa, por conta dessas irregularidades que já tinha na parte de baixo. Como essa daqui, por exemplo, isso daqui é a ondulação, de que tinha um concreto um pouco para fora. Mas eu estou tentando deixar o mais liso que eu consigo, para que a superfície fique bonita. O próximo passo vai ser transformar aqui o piso. E agora é rezar para que nenhum coati, nenhum macaco, pise aqui enquanto está secando. Porque eu também não posso colocar nenhuma lona em cima, porque está mole o produto. Então agora é só rezar mesmo. Acabei nem mostrando aqui para vocês, mas eu terminei de fazer a mureta e já fiz os reparos aqui com a argamassa que seca em 15 minutos. Eu vou deixar a foto dela aí para vocês. Então amanhã já vai estar prontinho para eu continuar fazendo essa escada. Estou de volta no dia seguinte aqui, depois de ter secado um pouco mais essa superfície. Agora eu vou começar o projeto fazendo o piso, os degraus da escada. Aqui eu já vou estar utilizando outro primer, porque a cor que eu vou passar aqui já é diferente. A cor é cinza andorinha. Então o primer também é da mesma cor do produto, que é o primer cinza andorinha granstone. Vou passar uma camada de primer, tomando cuidado para não encostar nas laterais. Apesar de que a lateral está seca, mas se o primer encostar pode manchar. Então vou fazer isso daqui e eu já volto para a gente fazer a próxima aplicação. E depois de duas horas que secou o primer, eu vou fazer a aplicação agora do granstone cinza andorinha. É a mesma coisa do outro produto, tá pessoal? Já vem pronto para uso, o que vai mudar é a cor do produto. Que esse daqui é a cor cinza com a mesma cor de base do primer. Já vem pronto, então eu vou pegar a minha desempenadeira com a mini espátula e começar a fazer a aplicação. Pessoal, essa daqui é uma massa que é muito gostosa de trabalhar. Vocês só vão saber disso quando vocês pegarem para fazer a aplicação. Então olha só, coloquei aqui na lisa encenadeira, comecei a fazer aqui o procedimento para vocês verem. Olha como a massa espalha com facilidade, gente. Primeiro passo que vocês vão fazer é encher a superfície. Que é o que? Você vai colocar o produto e vai passar a desempenadeira. Você que não tem experiência, gosta de meter a mão na massa, gosta de fazer as coisas na sua casa. Tá com tempo livre de fazer? Esse é um produto que eu super indico. Fácil de fazer a aplicação, uma de mão só, gente. Passei isso daqui, não preciso fazer mais nada, não preciso voltar a aplicar outra de mão. Uma camadinha só, você já faz a transformação do ambiente. Olha que bacana, né? Agora, pessoal, eu vou falar sobre outro macete aqui para vocês, que é em relação a fazer a quina do degrau. Como você vai fazer isso? Eu já fiz o preenchimento da parte de cima, eu já preenchi um pouco da lateral. E a quina, para ficar bem bonitinha, eu gosto de fazer assim, ó. Eu gosto de deixar um pouco de excesso de massa aqui em cima, tá? Então, eu vou preenchendo toda essa parte aqui, ó. Deixando esse excesso aqui. E aí, eu vou fazer isso em todo o degrau. Depois de ter feito isso, agora eu vou pegar a desempenadeira, vou tirar o excesso de baixa. Sempre limpando a desempenadeira. E vou tirar o excesso de cima. Então, sempre vai ficar nessa briga. Se eu for colocar sempre em cima e embaixo, vai ficar sempre com essa borda. Então, eu retiro novamente o excesso de baixo. E agora, esse excesso que ficou para cima, eu venho trazendo aqui, ó. Na hora que chega na pontinha, aí eu subo e tiro o excesso. Olha como vai ficando legal, pessoal. Eu venho aqui, ó, de baixo, subo. Na hora que estiver chegando na pontinha, eu vou dobrando a desempenadeira. E vou retirando o excesso. Olha a diferença. Mesma coisa eu vou fazer no restante, ó. Venho, dobro a desempenadeira. E tiro o excesso. Essa parte de cima, depois você vem fazendo o alisamento para ficar bom. E aqui na parte de baixo também. Então, até você conseguir chegar numa superfície bem lisinha, você tem que ir passando algumas vezes a desempenadeira no mesmo lugar. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pessoal, vou falar uma coisa pra vocês. Ainda bem que eu esperei pra fazer a parte dos degraus no dia seguinte. Porque o tanto de vezes que eu já me apoiei aqui pra fazer o ajuste da superfície, não foi brincadeira não. Então se vocês forem fazer algum tipo de superfície que pegue piso e parede, sempre façam em dias diferentes, tá? Olha o que acabou de cair no meio da escada, pessoal. Vocês não vão acreditar. Essa frutinha, ela é uma frutinha que caiu de ponta. Provavelmente já marcou ali o piso. Eu vou tentar pegar de alguma forma e tentar fazer esse reparo. Mas não sei se eu vou conseguir. Lembra que eu falei pra vocês que o problema aqui da área externa era justamente folha, poeira? Então, tá aí. Agora vocês estão vendo aí como que eu tô tendo essa dificuldade. Olha só como ficou esse espaço, gente. Só por aqui, por essa lateral, vocês conseguem perceber como é que tava antes e como é que ficou agora. Lembrando que essa parte daqui eu acabei de fazer. Então o produto ainda vai curar. É 72 horas pra curar. Então eu vou voltar aqui com vocês com o resultado final. Até porque pra terminar de vez com esse trabalho, é preciso passar duas camadas de Smart Resina. Que é pra criar uma película de proteção pra facilitar a limpeza. Mas olha só esse resultado, galera. Quando você passa o produto, ele fica mais branquinho, mais clarinho. Com dois, três dias que você passou, ele começa a ficar com a cor que ele vai realmente ficar aí por um bom tempo. Então ele escurece um pouco mais. Então vocês estão vendo que ele tá bem clarinho, mas ele vai ficar igual essa foto aí que vocês estão vendo. Que foi do outro espaço que eu fiz com essa mesma cor. Vou filmar aqui de pertinho pra vocês verem a textura das pedras naturais. Então essa pedrinha aqui que vocês estão vendo é pedra de verdade, tá pessoal? Assim como essa daqui, ó. Que tem uma mais escura, um pouco mais clara. Então são pedras de verdade que vai ficar numa tonalidade um pouco mais amarela do que essa. Então por isso que eu escolhi essa cor que era pra acompanhar a cor que já tava anteriormente. Só que agora o efeito com pedras naturais. Vou deixar a foto aí pra vocês de como tava antes. E olha só como é que ficou agora. Então de um jeito super simples, com um produto que já vem pronto pra uso, que é fácil de utilização. Você consegue transformar completamente o visual da sua casa sem ter muito trabalho. Eu vou fazer uma filmagem lá de cima pra vocês verem como é que tá esse espaço. Mas antes que vocês perguntem, ah, por que tu não modificou essa parte aqui? Por que tu não modificou esse restante aqui de piso? Antes que vocês perguntem isso, galera, eu vou deixar pra outro vídeo, né? Que é pra ter um outro conteúdo. Então aqui eu vou fazer um negocinho diferente. Além de fazer a transformação, eu também vou fazer alguma coisinha diferenciada aí. Por isso que eu não transformei. Mas vai seguir praticamente o mesmo princípio desse lado daqui. Então, se vocês estão curiosos pra saber como é que vai ficar esse espaço aqui, vocês precisam se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra receber a notificação. Esse canteiro aqui também, eu vou dar uma remodelada nele, né? Fazer aí um paisagismo bem legal. Essa parte daqui também. Então, vai ficar um negócio legal, gente. Mas só vai saber disso daqui quem acompanhar o canal. Olha aí, galera, como ficou a transformação aqui de cima. Vocês estão vendo que já caiu aqui três folhas, né? Pra atrapalhar aqui meu trabalho. Eu espero que não fique marcado. Porque essa daqui foi a primeira parte que eu fiz. Então, tem alguns pontos que já estão escuros, né? Porque já está secando. Ali foi a parte em que eu acabei de fazer. Nessa parte daqui, ó, continuando a calçada, que não é mais escada. Aqui eu tô pensando se eu sigo com esse mesmo produto. Ou se eu faço alguma outra coisa aqui. Algum outro efeito. Então, por isso que eu não segui com o produto pra cá. O que é que vocês me dizem, pessoal? Pessoal, vocês acham que eu sigo com essa mesma sequência aqui de cores e do mesmo produto pra ali, pra aquele finalzinho e pra cá também? Ou se eu faço aqui um microcimento ou alguma outra coisa nessa pegada aí? O que é que vocês me dizem? Eu quero saber a opinião de vocês. Até porque o conteúdo que eu crio aqui é pra vocês, né? Então, o que vocês acham? Eu sigo com o granstone pra cá, pra essa calçada. Ou aqui eu faço um microcimento ou algum outro efeito que vocês estão querendo aprender. Coloca aqui nos comentários pra mim que eu vou analisar tudo que vocês estão falando e vou trazer o conteúdo aqui pra vocês. E como eu falei pra vocês que eu ia voltar aqui no vídeo pra fazer a aplicação da Smart Resina após 72 horas do período de secagem do produto. Estou aqui pra terminar de fazer essa aplicação. A Smart Resina, aqui na superfície, ela vai funcionar como uma proteção. Então, ela vai criar uma película de proteção que vai facilitar essa limpeza. Esse piso já é impermeável. Então, se você aplicar, por exemplo, em uma parede na área interna, você não precisa aplicar a Smart Resina. Você só vai fazer a aplicação da Smart Resina se o piso que você tiver feito a aplicação do granstone estiver em uma área em que tenha um alto fluxo de pessoas. Aí sim, pra facilitar a limpeza, pra que não grude muita sujeira, você faz a aplicação de duas camadas de Smart Resina pra finalizar. Na hora que você passa a Smart Resina no piso, ela fica um pouco mais branquinha porque ela tem essa cor mais branca, só que depois que ela vai secando, vai ficando com a cor natural do piso. O período de secagem dela varia muito com o clima da sua cidade. Em até uma hora, você já consegue passar a segunda demão. O período de secagem total dela é de 24 horas e o rendimento dela, em um vidrinho de 1 litro, rende até 22 metros quadrados, sendo que você pode diluir na proporção de 1 para 1, podendo render até 44 metros quadrados. E esse daqui é o resultado após a aplicação, então o piso já está impermeável e com uma película de proteção que vai facilitar essa limpeza. Essa daqui foi a transformação. Olha como estava aí o piso antes e olha como ele ficou agora. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like, aproveita pra se inscrever aqui no canal e ativa o sininho pra não perder a próxima notificação porque vem muito conteúdo legal por aí. Um grande beijo, pessoal. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos com mais dicas legais. Tchau, tchau! Tchau, tchau!